Olá, eu sou Lucas de Godói, fotógrafo e ouro pretano, e este é o segundo episódio do podcast Histórias de Ouro Preto, a cidade em cada canto, uma realização do turismo social do Sesc São Paulo. Nessa primeira temporada, vamos te guiar em um passeio por essa cidade tão conhecida, mas que esconde muitos mistérios e curiosidades. Esse podcast é um convite a caminhar pelas ruas de ouro preto, guiados por memórias, poemas, fatos, curiosidades e, principalmente, pela gente que aqui vive. No primeiro episódio, falamos de como o movimento modernista de 1922 redescobriu o ouro preto e passeamos por histórias da Igreja de São Francisco de Assis. Neste segundo episódio, vamos fazer uma viagem ao centro da terra, sumindo as serras e entrando nas grutas cheias de mistério. Não sei se você sabe, mas ouro preto pode ser comparado a um grande queijo suíço, graças à imensidade de escavações em seu território na busca pelo ouro. Em busca de novas alternativas de emprego e renda, várias minas encrustadas nas serras ou até em quintais de casas ouro pretanas têm sido reabertas pelos moradores e adaptadas para visitação turística, abrindo assim a possibilidade de comparação entre a evolução dos diferentes métodos de mineração na região. O seu guia de ouro preto, Manuel Bandeira, já convidava as pessoas a conhecerem essas minas, antigas galerias de ouro. Ele fala de onde hoje é o bairro das lajes. O poeta descrevia ser o local onde o ouro era como terra de tão rico e volumoso. Ouro podre, ele escrevia assim, numa ironia pela facilidade de retirá-lo. Foi isso, como bandeira mesmo repete, que fundou a futura Vila Rica, a nossa Ouro Preto. Cecília Meirelles também tratou do assunto no romance 2, ou o do ouro incansável, do seu famoso livro O Romanceiro da Inconfidência. Mil bateias vão rodando sobre córregos escuros. A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos. Infinitas galerias penetram morros profundos. Pelos córregos definham negros a rodar bateias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Mil galerias desabam, mil homens ficam sepultos. No bairro Cabeças, encontramos o professor Osmar Alves de Oliveira Júnior. Estudioso da Engenharia de Minas e participante da reativação das atividades dos artífices de cantaria em Ouro Preto, ele foi nosso guia na primeira parte deste episódio. Entre nós, os amigos do professor Osmar, ele é chamado por Keller. O nosso papo foi perto de onde ele mora, no adro da Igreja Bom Jesus de Matosinhos ou São Miguel e Almas, onde fica uma das mais magníficas portadas feitas por Aleijadinho. Essa abertura toda de galerias. E por que resultou essa abertura? Porque terminado o ouro fácil, concentrado ali em séculos e milhares de anos, pela ação das correntes atuando nas encostas, o ouro livre descendo sob o efeito dessas correntes de enxurrada, ele, por ser mais pesado, foi assentando. Terminado esse ouro fácil, o pessoal passou para as marchas, trabalhando nos aluviões. Terminado esse aí, bom, esse ouro veio de onde? Veio das encostas. Então, deu-se toda essa perfuração de que as encostas de ouro preto são realmente uma espécie de um paliteiro. E dizem já as pesquisas que, para auxiliar nessa extração, veio mão de obra da África, mão de obra escrava, e que tinham alguma experiência em abertura de galerias. É claro que eles tinham essas experiências lá, segundo as rochas lá da região, segundo a geologia de onde eles vieram aqui, eles tiveram que adaptar essa experiência às condições das rochas aqui. Seguindo o caminho do bairro das cabeças, em direção à entrada da cidade, fomos ao encontro de uma outra amiga, a historiadora Sidneya Santos. Ouro pretana como eu, e guardiã de uma parte essencial da memória da cidade, há muito tempo ela tem como objeto de estudo a resistência das manifestações do povo negro na região de Ouro Preto. Encontramos Sidneya no bairro Veloso, onde ela nasceu e cresceu, na porta da mina do Veloso, que até pouco tempo era desconhecida por muitos e agora pode ser visitada. Mineração que começa na segunda metade do século XVII, com esse surgimento de pequenos povoados à beira dos rios, eram bandeiras que, em sua grande maioria, formadas por pessoas indígenas, que eram quem conheciam as matas, quem conheciam os caminhos, e que vinham guiando esses bandeirantes paulistas ou portugueses nessas descobertas. E, num segundo momento, já a partir do início do século XVIII, a gente tem a vinda em massa de africanos escravizados, porque chegou um momento que o ouro do leito do rio não era mais suficiente e não era mais possível de ser tirado em grande escala, precisou-se entrar dentro das serras, entrar dentro dos morros. E quem dominava essa técnica eram africanos. E Portugal já sabia disso desde o final do século XV, eles já tinham invadido várias regiões da África, já conheciam os povos que dominavam as técnicas de mineração, e são esses povos que vão ser sumariamente escravizados por cerca de 400 anos e trazidos para cá. No caso de Ouro Preto, a famosa Vila Rica do Ouro Preto, que muito rapidamente vai ganhar fama internacional, se deve, toda a riqueza que Portugal tira daqui, as mais de mil toneladas de ouro que saem daqui durante o período de exploração do ouro, se devem às técnicas, à sabedoria, à ciência, à inteligência africana que estão marcadas nas nossas serras até hoje. Mas há contraponto de tudo o que a nossa história oficial conta, e só nos demonstra em situações de submissão, em situações vexatórias, em situações de prestação de serviço. Sem a ciência e sem a sabedoria africana, Portugal não tirava uma grama de ouro daqui. Faça uma pausa no Papo com a Sidneia para chamar a sua atenção para outra reflexão que ela fará a seguir. Diz muito sobre como os cantos e caminhos de Ouro Preto ainda se reinventam como forma de gerar conhecimento e também turismo. A Rota das Minas e Galerias, por exemplo, já recebe muitos turistas do mundo todo. Escuta aí o que a Sidneia fala sobre isso. Em 2022, inevitavelmente serão celebrados os 100 anos da passagem dos modernistas por Ouro Preto, São João, essas cidades que eles visitaram aqui em Minas. Então são 100 anos de que uma elite paulista saiu do Brasil afora definindo o que era ou não patrimônio. Foi importante isso? Foi. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa foi relegada ao esquecimento, como é o caso de Ouro Preto. Então aqui preservou-se o chamado núcleo histórico e traçou-se um perímetro dizendo que do núcleo histórico, do centro urbano até onde a vista cansasse, tudo estava protegido. Então a população negra vai ser expulsa do centro e vai passar a ocupar essas áreas que antes eram as áreas de lavra. E o que acontece é que, hoje, cada ouro pretano que mora na encosta do morro ou no fundo do vale, ele tem uma mina no fundo do quintal. Das mais de 400 galerias que já foram mapeadas pela UFOP, pelo Departamento de Geologia e Engenharia de Minas, muitas delas hoje estão em quintais de pessoas. E algumas dessas pessoas tiveram essa iniciativa de transformar esses espaços em espaços de visitação e de pesquisa. Então o turista tem a opção de, além de visitar igrejas e museus, visitar os espaços que permitiram que igrejas e museus fossem construídos, porque sem o ouro nada teria acontecido. Então é muito interessante você ver, por exemplo, aqui na região do Antônio Dias, por exemplo, além da mina do Chico Rei, você tem hoje as minas do Palácio Velho, subindo a ladeira você tem na região do Alto de Santa Efigênia e Padre Faria, a mina Santa Rita, a mina Jeje e no Veloso a gente tem a mina do Veloso com esse programa incrível que é o Programa de Patrimônio Afro-Oro-Pretano. Então hoje, através da mina do Veloso, o turista consegue fazer um percurso que é um percurso afro-mineiro, não pautado somente na questão do barroco português que foi trazido para cá, mas sim pautado na ciência, na inteligência, na sabedoria dessas pessoas africanas que, na verdade, foram as pessoas que construíram a cidade. Então essas histórias precisam ser trazidas à tona. Então hoje você pode sair do Passa 10 e chegar lá no Vale do Ojo ou chegar lá no Alto de São João e São Sebastião com um percurso totalmente voltado para a questão africana. O nosso segundo episódio termina aqui. Bem do alto da Serra de Ouro Preto, eu consigo ver que minhas cidades são muitas. Por isso, o nosso passeio continua no próximo episódio, com uma nova história e outros guias. Pode me esperar no pé da ladeira, que vamos subir juntos até o alto da Igreja de Santa Efigênia. Até lá! Esse podcast é uma realização do turismo social do Sesc São Paulo. A vinheta de abertura é uma adaptação da música Lira Siciliana, de Marcos Frederico e Flávio Henrique. Música Música